Fala pessoal, tudo bem? Dr. João aqui. Nesse vídeo eu vou te falar 4 segredos que ajudam a reduzir a sua taxa de açúcar no sangue, a sua glicemia, em até 60 minutos, 1 hora. E presta atenção porque a dica número 1 funciona mais do que muitos medicamentos específicos para tratar diabetes. Olha só a importância desse vídeo. Só você vai me prometer, antes de assistir esses segredos, que não vai parar nenhum tipo de medicamento sem antes conversar com o seu médico. Bom, a nossa meta de likes para esse vídeo é 74 mil likes. Eu quero que esse vídeo seja o recordista de likes do canal. Então me ajuda e curta esse vídeo. Eu sempre faço as metas aqui porque algumas pessoas gostam do vídeo, querem curtir, mas acabam esquecendo. Então já deixa essa contribuição porque isso fortalece o canal e são milhões de pessoas que precisam ter essas informações. Isso aqui vai ajudar quem é diabético, tanto tipo 1 quanto tipo 2, e também quem é pré-diabético e quem não tem nenhum tipo de alteração na glicemia e quer manter ela o mais estável possível. Na primeira e na segunda hora, após as refeições, é quando ocorre o pico de glicemia, o pico do açúcar no sangue, quando ele fica em níveis mais elevados. Isso acaba prejudicando os seus órgãos. Então ele acaba machucando a glicose alta, a glicemia em níveis elevados, acaba prejudicando os vasos sanguíneos, acaba machucando eles. E você tem uma chance muito maior de ter um infarto, um AVC, de ter um problema renal, por exemplo, de ter um problema nos olhos. Então é por isso que você precisa manter a sua taxa de açúcar no sangue de maneira mais estável possível. Segredo número 4, que vai te ajudar a controlar esses níveis de açúcar no sangue. Tente fazer uma atividade física em até 60 minutos após a maior refeição. Atividade física leve, você vai estar de barriga cheia, vai estar estufado, a gente não vai fazer uma corrida, por exemplo. Mas uma caminhada em volta da quadra, até um exercício em casa, que você tenha que se mexer um pouco, andar um pouco. Porque o seu corpo vai utilizar a glicose como fonte de energia. Então ele vai manter o nível menor do que se você dormisse, por exemplo. Eu sei que dá aquele soninho, eu também sinto isso, principalmente após uma refeição mais gordurosa ou rica em carboidratos. Você quer deitar um pouco, descansar ou ficar no sofá. Se você se manter ativo nesse período, isso vai te ajudar muito. Isso é comprovado que evita aquele pico, 60 minutos, até 120 minutos depois da refeição. Então, segredo número 4, faça uma atividade física leve após a maior refeição. Geralmente é o almoço. Então após o almoço, dá uma caminhadinha em volta da quadra de leve, isso já vai te ajudar muito. Segredo número 3, fracione as refeições. Isso ajuda muito o seu controle glicêmico, porque você não vai dar uma sobrecarga direto uma vez só. Por exemplo, se você se alimenta ao meio dia e depois às 18 horas, 6 da tarde, tente intercalar isso. Comer metade ao meio dia e outra metade às 15 horas, por exemplo. Porque isso vai ajudar muito os seus níveis de glicemia a não aumentarem tanto. Não vai ser uma sobrecarga direto uma vez só. Ah, mas me falaram que isso não funciona, que isso é um mito. É um mito para o emagrecimento. Então para você perder peso, não funciona. Se você comer dois pratos, por exemplo, ou você comer um prato ao meio dia e também às 15 horas, é a mesma sobrecarga calórica, só que como essas calorias são absorvidas, modifica o seu controle glicêmico. Então isso vai te ajudar naquele período crítico em até uma hora após. O seu corpo vai saber lidar melhor com os nutrientes se você dividir as refeições. Até mesmo se você tiver lanchinhos para fazer. Coma menos na sua maior refeição e tente fracionar isso, tá bem? A mesma quantidade você consegue ter um nível maior de saciedade, de saciação e ainda consegue reduzir as suas taxas de açúcar no sangue. Então, quando o assunto é diabetes, você fracionar de uma maneira inteligente realmente funciona. Para o peso, não tem muita diferença. Na verdade, é as calorias ao longo do dia. Mas funciona sim. Eu quero que você faça isso, não só essas dicas. E depois de sete dias, coloca nos comentários o que aconteceu. Porque isso realmente vai funcionar e vai te ajudar muito a melhorar os níveis de açúcar no sangue em até uma e duas horas após as refeições. Segredo número dois. Evite carboidratos simples. Então, arroz branco, massas, pães, bolo, doces, por exemplo. Por quê? Porque o seu corpo vai absorver esses carboidratos e vai transformar eles em açúcar. Vai elevar muito a sua taxa de glicemia, a sua taxa de açúcar no sangue. 60, 120 minutos depois, uma, duas horas após as refeições. Então, opte por alimentos integrais, por exemplo. Ou adicione fibras, proteínas. Tente trocar uma porção de carboidrato por proteína. Então, carnes, por exemplo. Não só carnes, mas ovos também vão te ajudar a não ter aquele pico de açúcar no sangue. A sua absorção da glicose, a absorção do açúcar vai ficar mais estável. Isso vai diminuir muito as suas complicações pelo diabetes. Vai ajudar você a controlar. Então, é uma dica fundamental para você reduzir em até uma hora as suas taxas de açúcar no sangue. E o segredo número um. Aquele que vai fazer toda a diferença e é uma coisa bem simples de ser feita. É sobre a água. Então, troque refrigerante, suco natural, suco concentrado por água. Só essa medida vai fazer que você, em média, reduza entre 2 e 3 quilos. É muito significativo. E algumas pessoas vão reduzir até mesmo mais do que 5% do peso corporal. O que é um grande resultado. Além de você não ter o pico de açúcar no sangue depois que toma uma bebida com carboidratos. 60 minutos depois, por exemplo, 1 hora, você vai ter um benefício metabólico que funciona mais do que muitos medicamentos disponíveis. Então, é fundamental você fazer isso. Troca tudo por água. Ah, Dr. João, mas eu não posso colocar uma ou duas gotinhas de limão na minha água. Até pode. Mas tente ingerir somente água, que além de te manter hidratado, vai ter um benefício no controle do açúcar no sangue e também na redução do peso. Faça as 4 dicas e depois de 7 dias, uma semana, volte aqui e coloque nos comentários o que aconteceu com você. Isso é muito importante para incentivar outras pessoas. Se isso te ajudar de alguma forma, retribua e também ajude outras pessoas a verem esse conteúdo. Manda nos grupos de WhatsApp. Distribua o máximo possível esse vídeo. Coloque também a cidade que você é. Eu sou de Porto Alegre, moro em Florianópolis. E não esqueça da nossa meta de likes, 74 mil likes. Já clica em cima do sininho para sempre que eu postar, você ser avisado. Agora tem vídeos novos aqui no canal, toda terça, quinta e domingo, às 7 e meia da noite, 19 e 30. Eu vou deixar uma sugestão para você assistir agora na sequência. É um vídeo que eu falei sobre as frutas. Qual será que é a melhor fruta para o diabético? E também a pior. Nesse vídeo, eu falo as 10 melhores e também as 5 piores. Não deixa de assistir. E eu explico outros conceitos lá também. Um abraço.